Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é explicar como ligar o F16 do zero, quando ele está totalmente desligado no DCS. Eu vou explicando o que cada sistema faz e por que que eu aperto eles na sequência. Também vou explicar como fazer um alinhamento completo do F16, diferente do alinhamento rápido. Se você quer ver só os botões que eu aperto e a sequência que eu aperto os botões, um vídeo assim mais direto ao ponto, como é que faz para ligar o F16, tem aí um link na descrição, mas também está aparecendo aí uma janelinha no canto direito em cima da tela para você clicar lá e ver. A proposta desse vídeo é para fazer um vídeo um pouco mais longo, se você quer um vídeo mais curto também tem essa opção. Então vamos lá, vamos começar. Assim que começa o avião no aeroporto, pode ser no single player, multiplayer, normalmente tem muito barulho de outros aviões decolando ou se não outros aviões ligando e taxiando, né? Como por exemplo, temos um par de F16 decolando ali atrás. Como faz muito barulho, eu gosto já fechar o canopy do avião. Então, para isso, você vem aqui nesse botão escondido aqui embaixo, clica com o botão esquerdo do mouse e segura até ele terminar de fechar. Quando o barulho encerrou, pode soltar o botão do mouse. Aí você também precisa travar o canopy no lugar. Daí essa alavanca amarela, você clica nessa posição com o botão esquerdo do mouse, tá travado. Daí, eu gosto também de, logo assim no começo, montar o loadout do avião, né? O payload, o que ele vai levar de bomba, míssil, combustível. Para isso, você aperta colchetes do lado do Enter. Seleciona Ground Crew. Primeira opção lá, Rearm Refill. E você pode ir montando um a um, ou se não, você também pode selecionar um loadout pronto. Como é que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar aqui, para esse aqui. Agora que o avião está carregado, nós vamos ligá-lo. Então, começamos ligando a bateria do avião, clicando aqui neste botão, colocando ele na posição BAT, botão direito do mouse. Pronto. Só que a energia que a bateria gera não é o suficiente para ligar a turbina sozinha. A gente precisa ativar um IPU do F16, não é exatamente um IPU, mas, entre aspas, um APU, um Auxiliary Power Unit. Para isso, nós temos aqui neste botão, Jet Fuel. Temos o Start 1 e Start 2. Start 1 é quando você está em uma posição, em uma situação mais normal, assim, de altitude, temperatura. Então, quando você está em um lugar, vamos dizer, mais alto, com pouco oxigênio, mais frio, você liga na posição Start 2. Para colocar na posição Start 2, botão esquerdo do mouse. Para colocar na posição Start 1, botão direito do mouse. Como é que eu vou fazer agora? Pronto. Dá para até escutar um barulho. Daí tem que ficar de olho neste Dial aqui, o RPM. Ele vai começar a girar até 20, que é quando estabiliza. Chegando em 20, você já pode colocar a manete de potência em uma posição mínima de potência. Para isso, você aperta o Shift direito do teclado, mais a tecla Home. E também vocês podem ficar de olho, que o Dial de RPM começa a girar mais. E tem que ficar de olho até ele estabilizar aqui por volta de 62, 64, 65%. E também a temperatura se estabiliza aqui por volta de 400. Nessa situação, pode reparar que também o Jet Fuel automaticamente voltou para a posição Off. E agora nós vamos passar a transferir a energia que está sendo gerada na turbina, a energia elétrica, para o sistema do avião. Para isso, voltamos aqui neste botão, Main Power, desculpa, a painel de L e L e C, Electric. Com o botão direito do mouse, clicamos em cima deste botão para colocar na posição Main Power. Pronto. Agora nós temos energia elétrica no sistema do avião, para ligar o Avionics dele. Para isso, vamos vir aqui neste painel do lado direito atrás, e vamos ligar todos os botões, menos o último Maps. Ele é irrelevante, ele não funciona neste modelo do F16. Para ligar estes botões, é uma vez clicando com o botão direito do mouse em cada um. Depois, ligamos esta chave do Mids LVT na posição On, com o botão direito do mouse. É como se fosse o, entre aspas, Data Link do F16. Vamos primeiro fazer um alinhamento rápido do sistema de voo do F16. Para isso, clica com o botão direito aqui em cima desta chave de INS e coloca na posição Store Heading. Podemos observar aqui na telinha do DDI, que começa uma contagem regressiva, começa no 99 e desce até por volta de 10. E aqui do lado esquerdo é uma contagem em minutos, né? O que é isso? O alinhamento do avião. O avião existe um sistema 3D, que é onde o sistema eletrônico de aviação, de Avionics do avião, informa para você. E ele tem que ser igual ao que é a realidade, né? O nosso espaço 3D do nosso planeta, onde o avião se encontra. Então, para que esse ambiente 3D que o avião está criando seja igual à realidade, real, falando assim, ele precisa se alinhar. Então, para isso ele começa a buscar informações de antenas, aeroportos, satélites, GPS. E isso requer um pouco de tempo. E esse alinhamento demora, cerca de forma rápida, né? O Store Heading, um minuto e meio. Enquanto que, se você colocasse a chave na posição normal, ele demoraria uns 8 minutos. Porém, a precisão seria maior. O Store Heading é para quando você vai operar perto do aeroporto, não vai muito longe, né? Mas, se você vai atravessar o mapa, vai fazer um Deep Strike lá no outro lado do mapa, daí você tem que fazer um alinhamento normal. O Store Heading, ele pega as informações de onde estava o avião, quando ele desligou, e usa para fazer o alinhamento a partir dela. Por isso que é mais rápido. Como vocês podem ver, passou um minuto e meio, chegou a contagem de 99 em 10, o Reddy começou a piscar. Aí, para isso, vocês voltam aqui nessa chave do INS, clica com o botão direito, até colocar a chave na posição na F. Pronto. O avião está alinhado. Vamos voltar aqui do lado esquerdo. Painel IFF. É um sistema para identificar amigos e inimigos. Clica nessa chave Master. Coloca em Norm. Painel de luzes externas. Com o botão direito e o botão esquerdo, você pode virar essa chave para a direita e para a esquerda. Ele é posições de piscar, brilho, né? Desculpa. Padrão de piscagem e brilho. E você pode escolher para que as luzes fiquem na posição piscante, flash, ou só apenas brilhando, steady, para mudar essa chave, o botão direito do mouse para cima, e o botão esquerdo do mouse coloca lá para baixo. E você pode escolher se você quer achar as luzes desligadas ou brilhantes, o botão direito do mouse para colocá-las para cima, ou colocar elas um pouco mais fraco, o botão esquerdo do mouse para colocá-las para baixo. Eu vou deixá-las no brilhante. E aqui a posição de chave de todos os brilhos, você clicando com o botão esquerdo coloca em All. Temos aqui para frente o painel do rádio. Clica uma vez com o botão direito em cima dessa chave para colocar em Main, e o V1 vai ligar. Sistema de RWR e Counter Measurements. Para ligar, clica no botão esquerdo do mouse em Power. Também clica com o botão esquerdo do mouse em cima de Search, que é um sistema para avisar com descendência se tem radar de busca olhando para você. Clica com o botão direito em cima dessa chave para ligar o RWR. On. Modo, eu gosto de colocar no manual, então o botão direito nessa chave até colocar na posição Man. E você liga o Flare clicando com o botão direito do mouse em cima dessa chave. On. E Chefs. On. Painel de pouso, decolagem e taxeamento. Coloca a lanterna em taxeamento clicando nesse botão com o botão esquerdo do mouse. Vou colocar em taxeamento. Sistema CAT-1, CAT-3. CAT-1 é quando o avião está mais leve, tem só tipo mísseis, não tem tanque de combustível, você deixa ele em CAT-1. Quando o avião está pesado, como é o caso meu agora nessa situação, levando mísseis, bombas e tanques de combustível, se você coloca ele no CAT-3, ele não deixa você fazer curvas e puxar o manche com muita força, se você fizesse isso, ia desprender as bombas e tanques de combustível. Então, para o avião pesado, coloca em CAT-3, clicando com o botão direito do mouse. Painel de Master Arms, não vou falar dele agora, mas se você quiser ligar para poder disparar, botão direito do mouse em cima dessa chave. Master Arms. HUT, para ligar o botão esquerdo do mouse em cima de S, YM, e arrasta para cima. Aí está. Aqui para baixo, não tenho o que mostrar. Horizonte Artificial. Botão direito do mouse em cima dessa chave, arrasta para cima e para baixo, até destravar, depois faz o ajuste fino para deixar a linha do horizonte artificial alinhada corretamente. Para ligar o link 16, que é tipo um data link para F16, clica nesse botão XMTOF. Aqui do lado do painel, botão esquerdo do mouse, ligou, link 16. Painel de avisos, Sit Not Arm. O assento de ejeção não está armado, então vem aqui nessa alavanca, botão direito do mouse, está armado, tanto que o aviso desapareceu. O outro aviso é, Electric System. Bem, o avião está ligado, o sistema eletrônico e de eletricidade está funcionando, então a gente vai tirar esse aviso, clicando no botão de reset de aviso, aqui nesse botão banco do lado esquerdo, clicando uma vez com o mouse esquerdo, pronto, sumiu. Radar, botão direito do mouse, se você clica só uma vez, ele fica na posição Stand By, então tem que clicar duas, a segunda coloca, ativa ele, FC é outro sistema de radar, botão direito para ligar, Right Aid DP, Left Aid DP. Vamos a uma explicação. Temos aqui, na frente do avião, embaixo dele, a barriga do lado direito, e a barriga do lado esquerdo. No lado direito do avião, a barriga direita, nós temos o Target Spot, que é o sistema de câmeras, potentes para achar algo no chão. E ele aqui na barriga do lado direito, se a gente fizer nada, ele não vai ser alimentado com energia elétrica, então ele não vai funcionar. Então a gente precisa alimentar ele com energia elétrica. Para isso, vamos vir aqui no Right Aid DP, botão direito, pronto, passa a fornecer energia elétrica para ele. Se tivéssemos alguma coisa na barriga do lado esquerdo, a gente também ligaria esse botão. Como não temos, não vamos mexer em nada. Aqui é o painel do HUD, não vou explicar agora. O painel de luzes da cabine, eu gosto de, por exemplo, deixar o console brilhando, então nessa chave, segura com o botão esquerdo do mouse, e arrasta para cima, para girar ela, começa a brilhar. E... É isso. Acabou. O avião está pronto para decolar. Taxiar e decolar, né? Para taxiar, eu vou... Você precisa ativar a roda da frente para girar. Eu vou mostrar para vocês. Temos a roda do avião aqui na frente. Se eu aperto para virar o rudder para a direita ou para a esquerda, com os botões Z e X no teclado, a roda não está virando, apenas a cauda ali atrás. Então, para isso, apertamos a tecla S no teclado. Vocês podem ver, acendeu essa luzinha. Ah, aliás, essa luz é controlada por essa chave. Você pode segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para cima e para baixo, para aumentar ou diminuir o brilho. Às vezes, está no mínimo e você acha que não está ligando o sistema, mas está ligado. É só deixar o brilho no máximo. Agora, com esse sistema ligado e funcionando, quando eu viro o rudder, a roda também vira. Para dar um pouco de potência, sempre dá um pouco de potência e tira, porque o avião F16 é muito fácil de tombar. vai virando o rudder. E sempre que precisar brecar, aperta o botão W do teclado. Muito fácil, muito simples, mas até agora a gente viu a forma de ligar fazendo alinhamento rápido, que é o Store Heading. E para fazer o alinhamento normal? Vou mostrar agora para vocês. Alinhamento completo do avião. Então, já expliquei para você, no começo, na metade do vídeo, a ideia de alinhamento, porque é importante fazer. E eu mostrei que a gente fazia o alinhamento rápido. Mas agora, e se a gente precisar fazer um alinhamento mais refinado, para você não perder posicionamento de onde o avião está no seu ambiente 3D, em relação ao ambiente real do mundo. Para isso, o F16 é um pouquinho chato, comparado a outros aviões. Você tem que fazer alguns passos a mais e verificações, praticamente, que manuais. Então, vamos mudar o nosso DDI aqui, para a tela de alinhamento. Para isso, apertamos com o botão esquerdo do mouse, em cima desse botão, List. E nós vamos escolher a opção número 6, INS. Botão esquerdo do mouse, opção 6. Então, agora, a gente tem que fazer uma confirmação que a gente está nessa posição correta, antes de começar o alinhamento completo. para isso, você aperta F10, dá zoom em cima do seu avião, normalmente, esse símbolo com a letra F branquinho, tem que dar o máximo de zoom que você conseguir, coloca o mouse em cima, para observar a posição dele. mas você também tem que colocar no sistema minuto decimal de minuto. Para isso, aperta ALT esquerdo do teclado e botão Y, mais uma vez, essa opção correta, mudou aqui em cima no canto esquerdo, para a gente verificar do F16. Então, temos que deixar o mouse em cima e a gente vai ver aqui. Norte, primeiro latitude, Norte, 41, 37.5, isso. E, longitude, E, 45, 02.1. Daí, a gente volta lá, apertando F1, e verifica se é isso mesmo. latitude, Norte, 41, 37.5. Então, é muito importante você vir aqui, já está selecionado a latitude, então você pode se mudar entre latitude e longitude, apertando com o botão esquerdo do mouse nesse pininho aqui do UFC. Então, vamos deixar em lat, está correto, aperta ENTER, com o botão esquerdo do mouse em cima do botão ENTER, desce para longitude, confirma se era aquilo mesmo que eu anotei, e, 0,45, 0,2.1, é isso mesmo, também aperta ENTER, e altitude, 1524 pés, 1530 pés, essa diferença se deve à altura do avião do chão, mas está correto. aperta ENTER também, e, o heading está ok. Então, podemos agora começar a fazer o alinhamento completo, botão direito em cima da chave de INS até virar na chave NORM, e, vamos aguardar, ele vai fazer o alinhamento completo. Ah, um detalhe, vocês podem ver aqui no DJI, nós temos um número que começa no 99 e vai contando para baixo, e, no lado esquerdo, o 0, que é o tempo diminuto. O 99, 90, 80, ele significa o quão preciso está sendo o alinhamento. Então, quanto menor vai ficando esse número, o mais preciso vai sendo. Inclusive, vou colocar aqui do lado esquerdo da tela um chart mostrando a questão do sistema de alinhamento que ele vai passando. E, esse alinhamento completo vai demorar mais ou menos uns 8 minutos, é quando esse lado esquerdo aqui vai chegar a 8 pontos, alguma coisinha. E, até lá, a gente não tem nada a que fazer, se não esperar. Por conveniência, eu vou acelerar um pouco a tela aqui. o que without aического vai, vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.